Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. No fim da tarde desta quarta-feira, 2 de setembro, os professores da rede estadual realizaram uma manifestação em frente à Praça Rui Barbosa. O manifesto é pelo parcelamento dos salários dos servidores. A iniciativa visa apresentar à comunidade a situação em que a categoria está atravessando devido à situação financeira do Estado. Segundo informações, grande parte da categoria aderiu à greve. Os professores estaduais fizeram uma mateada e uma caminhada luminosa, utilizando velas para, em forma de protesto, mostrar a precariedade que os servidores estão nos últimos meses.